Sejam muito bem-vindos ao canal! Se você gosta de curiosidades sobre os mais diversos temas, está no lugar certo! Hoje vamos falar sobre uma criatura impressionante, o Marcor. Antes de começarmos, não se esqueçam de se inscrever e compartilhar o vídeo. Isso ajuda bastante o nosso trabalho e nos incentiva a trazer mais conteúdos interessantes como este. Vamos lá! O Marcor é também conhecido como cabra selvagem da Índia, ou cabra selvagem paquistanesa, seu nome científico é Capra falconeri. Aqui estão algumas curiosidades sobre essa espécie tão diferente. Curiosidade número 1 Essa espécie de cabra adora habitar as montanhas do Paquistão, Afeganistão, Ásia Central e Himalaia. O que torna essas montanhas tão atraentes para o Marcor não são apenas as vistas de espetaculares. A verdade é que seus predadores naturais, como os lobos, e os grandes felinos da neve, geralmente têm medo de escalar tão alto quanto essa cabra. Ela pode ser encontrada a impressionantes 4 quilômetros acima do nível do mar. No entanto, o Marcor não é fã de neve. Quando o inverno chega, eles descem das montanhas em busca de terrenos mais quentes. Curiosidade número 2 Além de suas impressionantes habilidades de escalada, o Marcor possui um comportamento bastante interessante. Durante a época de acasalamento, os machos competem entre si pelo direito de acasalar com as fêmeas. Eles exibem suas enormes e impressionantes barbas, erguem seus chifres em espiral, e realizam uma espécie de dança para atrair a atenção das fêmeas. Nessa exibição, os machos competem para ver quem consegue mostrar maior força e imponência. É um verdadeiro espetáculo da natureza! Curiosidade número 3 O Marcor possui uma incrível habilidade de camuflagem. Sua pelagem apresenta uma variedade de cores e padrões, como marrom, cinza e branco, que se assemelham muito às rochas e ao ambiente montanhoso em que vive. Isso torna o Marcor quase invisível aos olhos dos predadores. Curiosidade número 4 Os chifres do Marcor são verdadeiramente impressionantes. Eles podem atingir até 1,5 metros de comprimento, e possuem uma espiral distintiva. Além de serem utilizados para exibir força e atrair as fêmeas, os chifres do Marcor são uma arma de defesa contra predadores. Essa estrutura óssea resistente pode ser usada para desferir golpes poderosos contra qualquer ameaça que se aproxime. Curiosidade número 5 Até 2015, era considerada em perigo de extinção pela União Internacional para a Conservação da Natureza, mas hoje em dia sua classificação é de quase ameaçada. Essas criaturas têm uma adaptação incrível ao seu habitat, o que as torna verdadeiros mestres das alturas. Se você está curtindo essas curiosidades, não se esqueça de deixar o seu like no vídeo e compartilhar com os seus amigos. E se você quer continuar aprendendo sobre as maravilhas da natureza, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Agradeço a todos pela audiência e até o próximo vídeo.